Música 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 Boas beiras marçãs marçãs da nossa League of Shadows Sejam bem vizes aqui ao nosso Pokémon FireRed Galera, bom, vamos lá Pegando a bolsa aqui, vamos dar uma olhada no mapa Galera, porque já to meio perdido aqui Vamos fazer o seguinte, vamos Entrar, ok Estamos bem nessa região aqui, nós precisamos Chegar ao lado direito ali Algumas pessoas perguntaram pra que serve o Unnon Se a gente ganha alguma coisa E tal, não cara, a gente não ganha nada Só que pelo menos a gente vira o jogo De uma maneira legal, entendeu? Completo, vocês querem completo? Pois é, então Deixa eu fazer esses Unnonzinho, beleza? E vamos lá, olha só, vai sair O Pinto, ah galera Eu sonhei que eu conheci o Tiririca É engraçado isso, né? Vamos lá Vai lá Charizard, manda ver Entra pro jogo, já foi o suficiente Better Free Charizard Vamos lá Flame Eita Extreme Speed Olha que safadinho É rapaz, não vai tirar muita coisa não Entendeu? Desculpa aí Sua parada É pintar mesmo, velho Vai lá, pinta com a menina aí, mano Larga ela, quer dizer, me larga E volta pra sua dona E me deixa em paz Pamparã, pamparã Galera, eu tô quase voltando na iliazinha lá Sabe pra quê? É É, Lex, esqueci de tirar a Butter Free da frente Eu tô quase voltando na ilha, tirar a Butter Free da minha equipe e colocar o Hypno E colocar o Exp Share nele Pra já deixar ele O pano, entendeu? Porque realmente eu vou utilizar o Hypno Tá? Porque me deram boas ideias Me deram excelentes ideias aí Porque o O Hypno, além de ele ter hipnose, né? De fazer o oponente dormir E ele tem o Zable Então nós podemos tentar desabilitar Aquele ataque do Mewtwo Que fica se curando, que é nojento Entendeu? Então a gente pode tentar fazer isso, cara E eu acho que realmente o Hypno Seria o melhor Pra gente fazer essa treta Mas eu vou ter tempo de sobra pra upar O Golduck vai entrar Contra o Golduck eu vou usar o Raichu E volta lá pros Manda ver Raichu Raichu, Raai Vamos lá Golduck Eu gosto do Golduck, cara Se eu pudesse escolher um Pokémon psíquico Assim, pra zoar pra caramba Seria o Golduck Ele é bem legal Ele é bem legal Só que só de aparência, né? Eu não sei como que é o Mewtwo dele Eu não sei como é que é o status dele Então assim, eu já entrei nessa era Do Pro Da qual tipo assim Eu não escolho Pokémon sem antes olhar os status Eu me sinto mais Mais interesseiro dessa forma agora A grande verdade é essa Vamos lá, galera Vamos aqui Liptow Chamber Fecha a janela aí, mulher Vambora aqui Cara, eu não gosto de se chamar de mulher Para, né, mulher Eita, pera aí Parou tudo, mano Eu esqueci de abrir aqui os desenhinhos do Zunon Pera aí Bom, galera Eu já não recordo nada Dos Pokémons que eu já tinha capturado Dos Zunons Mas esse aí é a letra D E a letra D a gente não tinha capturado Certeza Então usa o Psybin aí Delícia Ok Foi crítico, hein, mano Mas não foi muito efetivo Ele vai usar o Rider Power Vai tirar um Teco Boa Great Ball Cadê você? Delícia E minha Great Ball, cara Só tô com quatro Great Ball, cara Tô triste isso E vamo lá Lembrando que cada Lugar desse aqui, tá Tem geralmente Três Zunons Mas tem lugares Só tem apenas um E tem lugares Que se você tiver muito cagado Tem quatro Que apenas aconteceu isso Uma vez com a gente Essa aqui foi a letra D Vamo lá Em busca dos Zunons, velho Vamo lá, que mais Que mais a gente estaria aqui? Putz, esse aí é a letra C Letra C é nosso Galera, esse vídeo Eu vou passar sempre rapidão É... Com o botãozinho aqui da rapidez Porque tão me pedindo pra fazer isso, né? Porque senão o vídeo fica quarenta minutos A mesma coisa Entendeu? E aí cês, né? Cês tão ligado no que eu tô falando Aí o negócio fica mais rápido assim Vai lá, Great Ball Ah, não deveria ter levado a outra ball ali Já que ele tá numa vidinha verde Ou... não Nem pense em sair daí, velho Boa, beleza Letra C foi pega! Ui, ó Pegamos a letra C, ó Vamo lá C É C mesmo, né? É Dá, dá pra escrever a ordem alfabética ali Bom, cara Eu tenho um Max Survive aqui Eu não queria usar agora, mas Eu tô rico Eu sou rica Então... Tô nem aí mais Vai lá, Peter F Boa 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 Boa, 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 boa Ela é essa Isso aí Vamo lá, a gente pegou a letra C, letra D Então talvez aqui a gente tenha um pintinho E o pintinho é a letra B Não apareceu a letra C novamente Então vamos ser bem rapidão Deixa eu ver Opa! Letra nova Letra H Nossa, aqui parece a... A nave do Darth Vader Certeza, velho Ah, que emoção Vamo lá O Darth Vader Pelo que a gente viu ali, né? Basta ele tomar esse hit aí Pra gente conseguir capturar a Great Ball Então... Great Ball vai! Vai, Great Ball vai! Vai, Great Ball vai! Beleza Bom, capturamos aqui a letra H Então vamo aqui, letra H Show Bom, já capturamos 3, né galera? Nessa área aqui a letra C apareceu A letra D já apareceu Já capturamos Opa! Pokémon novo aqui, Joe! Esse aí é a letra... Vamos ao Psybin logo Que letra é essa, Joe? Oh my God! É a letra U! Caramba, a letra U, velho Tá bom Vai lá, Great Ball vai! Great Ball vai! Great 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 Ball vai! Vamos lá! Beleza! Vocês piraram a cabeçola aí, né? No meu rapzinho Ok, letra U Tamo junto Isso aí, letra U Massa! Galera, acho que não tem mais não Agora acabou Eu vou ficar aqui rapidão aqui, olhando aqui Enquanto vocês cortam aí, vai lá Opa! Apareceu um novo aqui, mano! Caramba, velho! Que cagada A letra O Eu tava quase desistindo, cara Dizendo assim, tipo Que não teria outro Porque nem a letra U tava aparecendo mais Entendeu? Puts, velho Quase que eu vou embora e deixo a letra O, mano Cara, eu acho que eu não vou conseguir capturar todas as letras, velho Ah não, já vai pra outra ball agora Porque... Cara Na moral, velho Na moral, mano Oh, na moral, velho Eu acho que eu deixei o Nons pra trás Ah, mas vamos ver, né? Até quantos nós vamos capturar Cara, aqui teve cinco, velho Cinco Nons Letra O Beleza Tá, acho que agora acabou, mano Não tem mais não Enquanto isso eu vou olhar só mais uma vez aí, vai É, galera, realmente Não tem mais não, velho Acabou Acabou Beleza Esse aqui já foi muito bom Esse aqui tem cinco, tá? Essa ruína aí, velho Cinco Nons E agora nós chegamos Aqui, eu acho que no mais doido possível Porque esse aqui tá no monte Nenhum tava no monte até agora Deixa eu ver se é esse que o mapa mostra Ô porcaria, você sempre faz isso Ok Yeah Bom, eu acredito que isso aqui seja um Sei lá Uma Dujam Será? Vou colocar o Peraí, ele colocou o que? É o gordinho e é o que tem Pokémons de pedra Vamo lá, rapá Vamo lá Diz que tem Pokémons aí dentro Ó, vou agilizar Ah, esse aqui não, é o que tem Ah não, beleza, tá certo Geodude Manda ver Então, galera Vou agilizar as batalhas Assim, ó Ok, surf, já foi Mandou um Graveler Mantenho lá pros Lá pro surf Acabou Butterfree vai usar outro Outro Graveler aí Butterfree upou lá, né? Quase upou, eu acho E acabou Boleza Bom, da Boleza Só na Boleza E na Sapiência Vamo lá Noem Chumber Não, só Só Não, esse cocô, véi É a mesma coisa Entendeu? Então Ó O espetinho, mano Que espetinho é esse aí, Joe? Esse... Ah, Elaphros Não é você, véi Vamo lá Vamo colocar o Butterfree Vai levar um dano De graça o Butterfree Cara, qual que é esse Pokémon, mano? Quem é esse Pokémon? É a letra A Caramba Letra A, mano Putz Esse pod Uma delícia dessa, véi Ok, Rider Power novamente, né? Tomou Vamo lá Vamo usar a Ultra Ball E o PP do... Do Butterfree tá acabando, cara Então... Não tem porque a gente continuar Ficar usando a Ultra Ball Mas vamo lá Beleza Tududam Vamo lá Capturamos a letra A Legal Show Vamo lá Vamo continuar andando aí, Joe Agora... Outra letra A Não quero Vamo trocar aqui, né? Colocar o Butterfree na frente Show Vamo lá Outra letra A Outra letra A Não quero a letra A Não quero a letra A, fi Ah, não é possível, véi Não Vou mandar no meio Vai Não Letra A não Não Véi, véi, véi Vamo continuar procurando aí, mano Pera aí Corta essa delícia aí Ah, galera, ó Fiquei aqui uns 10 minutos, mano Fiquei 10 minutos Só tem a letra A aqui, véi Não tem mais nenhuma outra letra Então eu acho que chegamos ao fim da busca pelos Unons, tá? Então eu vou fazer o seguinte Vamos ao Charizard Vamo voltar pra cá E aí eu quero ver, galera, quantos... É, quantos Unons, né, a gente capturamos e as letras Bom, eu não sei se tem ponto de exclamação e interrogação no FireRed Mas pelo que eu vi aqui A gente não viu Existem Mas eu não sei Talvez as letras a gente já tenha capturado todas Entendeu? Mas o... Os pontos de interrogações nós não capturamos, cara Nenhum Vamo lá Já curei, né, o Better Free Mas antes disso Deixa eu tirar o item, né Porque eu vou tirar o Better Free daqui agora Better Free, obrigado Me dá o XP Share aí Delícia Show Vamo lá Vamos depositar o Better Free Eu vou depositar ele aqui no Itaú Beleza Bom, e já tem um monte de Pokémon ali Os Unons Vamo lá Caramba Vixi, mano, olha o tanto Tem como capturar, pegar mais de uma vez, galera? Marcar, talvez, deixa eu ver Não O que que é isso aqui? Soltar Galera, pera aí Ai, caramba Não é... Fiz errado Não é aqui É Move Pokémon Pera aí, galera Deixa eu arrumar esse negócio aí Aí, galera Arrumei tudo aqui, certo? E olha só Quais são os Pokémons que faltaram? Vamo lá Letra A tá aqui A letra B Não achei A letra C, ok Letra D Letra... Letra E Não achei Letra F Então... F G H I J K Não L M Não N O P Q R Não Aí o restante é ok, ó S, T, U V W X Y Z Então ficou faltando a letra B A letra E A letra K A letra M Não A letra K A letra L A letra M Certo? A letra P Q R É, Q, R Entendeu? E os pontos de exclamações Então ficaram faltando ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Só isso Caramba Bom E pra quem não conhece, né? O Zunão Vamos dar uma olhada nele aqui Ele é psíquico, certo? Ahn E vamos lá Eu posso até Olha, tem um Habilidade aqui Que a Taxi Brawda não atinge, né? Porque ele levita, ok? E ele só tem Heinen Power, né? Que é só pra curtir mesmo Bom Galera, se vocês quiserem Que eu capture todos os Nons Tá? Que eu vá lá, busque Porque aí eu vou na internet Busco qual é exatamente A tumba que eles estão E como eu falei pra vocês Às vezes Eu tinha que andar bastante Em tumbas Pra encontrar Os que eu tava precisando Entendeu? Então vocês podem colocar no comentário Se, tipo Tudo bem Deixa os Unons pra lá Certo? Esquece Capturei o que deu E nunca mais eu falo sobre isso Ou então Se eu volto a capturar os Unons Beleza? Eu quero saber de vocês nos comentários aí Beleza? Então eu já vou até colocar também O... Cadê? O Hypno aqui O Narigudo Põe o Narigudo Ok, certo? Vamos até colocar aqui o nome, né? Porque eu tô falando os nomes Mas eu não coloquei Então essa aqui é a box Do... Né? Do Itaú, véi Isso aqui é Itaú Ok Show Esse aqui é o Santander Deixa eu ver Ok 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 Sant... Tem... 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 Yeah Vixi Ah, vou pôr Santander É melhor assim mesmo Santander E aqui Vai ser... Sei lá, véi Bom, aqui só tem um não Só tem porcaria, né? Então... Eu vou colocar aqui, ó Vou colocar... É... Banco Ok Do... Brasil Ok Isso que é do polvão, mano Ih, não vai caber, Brasil Eu tinha que colocar assim, ó Ok Sem espaço Aí cabe, mano Beleza, Brasil Brasil Isso aqui Pronto Beleza É isso aí Banco do Brasil Santander E o Itaú Fechou, mano Vamos lá, então Bom, é... O que acontece, né? Então... O que a gente... Dá pra fazer aqui agora Seria... Comprar uma porada, né? De Ultra Balls Treinar meu hipno em off E aí... Partiu Mewtwo, entendeu? Toma Cara... Eu vou... Eu vou comprar muita, ó Acho que eu vou comprar 34... Não... Vou comprar 40, vai 40... Não, 42 porque aí tem 50 Pronto Pelo amor de Deus O Mewtwo não pode ser mais de 50 Outra Ball, velho Não dá Ainda mais para ele paralisar... Hipnotizando ele, certo? Então vamos lá, velho Vamos pra Vermilion Certo Ah... Charizard é você mesmo Vambora... Ah, eu tenho que sair daqui Estou esquecendo disso Estou nas ilhas, velho Estou nas ilhas, mano Epa, é pra cá Vamos lá Ok... Fala aí, Edio Agora sim, né? Vamos lá pra Vermilion Por favor, me leve Eu não apertei lugar nenhum Será que ele já vai me levar direto? Yeah! Eu nem preciso usar o Fly, mano Só qual é, velho Vamos lá Então, pra... Pra onde que eu preciso ir? Preciso subir Certo? Exatamente É, não é Vermilion não, velho Estou viajando, cara Claro que não É Ceruleon Celadon, não É Ceruleon É Ceruleon Nossa, que viagem, velho Nossa, confundi total aqui a cidadezinha agora Aí, boa Agora sim É, Ceruleon Vamos lá Na bikezola Galera, tem uns manés aí que falaram Monta, você não precisava ter pego o Rubi e a Safira, cara Você já podia ir direto, né? Pro... Dar pro Mewtwo Cara, uma grande mentira, tá? É, porque... Pelo menos no Pokémon FireRed você precisa pegar aquelas joias E entregar pro Célio Senão a portinha não se abre, tá? E aí, ó Agora tá aberta E eu falo por experiência própria Porque eu vim aqui antes de fazer o Rubi E tal E aí até postei no grupo de Pokémon, né? Da Dalofs E a galera me orientou certinho E agora sim O Mewtwo Tá aqui Em Ceruleon Cave, beleza? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui Vou treinar meu Hypno Coloco um comentário No próximo vídeo Certeza que a gente vai atrás do Mewtwo E pode ser que se vocês quiserem que eu vá atrás dos Unons Antes do Seekune Aí no caso No sábado Eu trago o vídeo Capturando o restante dos Unons Beleza? E aí no domingo Provavelmente a gente vai pro Seekune E aí provavelmente a gente Não, encerra não Aí eu vou Jogar lá o Hall da Fama Tá? E aí sim Nossa série de Pokémon FireRed Acaba completa Beleza? E aí vai ficar sem Pokémon Porque aí já é BGS Depois que eu voltar da BGS Aí eu vou voltar Eu vou começar a organizar a Lenda dos Campeões Parte 2 O servidor, cara Ah, que doido, beleza? Então galera, vou nessa Um grande abraço Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque E fala de nós Porque Muito obrigado pelo seu apoio Pelo seu like Favorito Comentário E por tudo, galera Tamo junto aí Forte abraço E fui! Ah, maluco!